Eu precisava vir para cá para poder lanchar, abrir o leque para tudo, né? É bom para o atleta chegar em casa e poder relaxar. Para que cada um tente uma vaga em show diferente, se Deus quiser, cada um conseguir a sua vaga aí nesse show e estar todo mundo no livro, então... Fala, galera! Hoje estamos aqui com o brabo Bruno Santos e estamos invadindo hoje a residência de um parceiro nosso, Leandro Pérez, que está morando aqui em São Paulo agora, né? Vamos tomar conta aqui, conhecer a casa dele, né? Ver como é que ele está se adaptando. O rapaziada de casa ainda não conhece o novo habitat do Leandro. Ele veio com a intenção de ficar mais próximo do nosso CT para poder estar treinando com a gente, fazendo essa interação com a gente e um fortalecendo o outro para poder chegar ao objetivo principal, que é estar no Olimpia, conseguir essa vaga aí. Então vamos entrar, conhecer o barraco dele, vamos bater ele na porta ali. Vê esse teu ranguinho também, né? Vamos ver como é que ele está se adaptando aí e bora lá, né? Vamos lá! Eu curto bastante quando tem capricho assim, sabe? Então é bem, bem alienizado, tudo bem limpinho, tudo pintadinho, tudo novinho. É bacana, cara! Isso é bom para o atleta chegar em casa e poder relaxar. Ele está morando num lugar bacana assim, é top demais. Olha ali, rapaz! Bom dia! Tudo bem, tudo jóia, tudo bom, tudo bem? Vamos invadir essa casa aí. Eita! Como é que está? Como é que está? Calor pra p****! Está aí o dito, né? O que manda é o corte, né? Vamos pegar uma piscininha, uma cerveja, de fato. É, vai ter uma piscina ali, né? Se vocês quiserem, o cervejinho está gelando. Vamos botar uma carninha na brasa ali. Tal! E aí, esse barraco aí? Como tu achou esse barraco aqui? Fala aí. É um mistério, porque eu falei para os caras que passei um tempão procurando uma proposta dessa aqui e não encontrei. Mano, eu fiquei meses, meses procurando, porque assim, eu estava vendo apê. E os apê, mano, estava tudo muito caro, mas era tudo muito pequeno. Aí, nossa! E tem os cachorros, né? Aí tem os cachorros também, mano. Não dá! Você quer ter cachorro em apê, mano. Pelo menos os meus, não dá, né? Não dá igual. O meu caga igual eu, peido o tempo todo, rota, ronca, tudo igual eu. Esse maiorzinho, né? Tem precisa de espaço, né? E, mano, é impressionante. Se você não tiver pelo menos espaço igual eu tenho aqui, que é assim, aqui são três andares. O primeiro, que é aqui onde eu guardo o carro, fica o quintal deles, aqui fica a sala, cozinha, depois os quartos. E eles sobem, escada normal. Sobem, sobem. Até no começo achei que ia dar um trabalho. Mas foi isso. Demorei para achar, cara. Demorei. Aí achei umas casas também. De rua? Na rua, sim. Aí não rola. Ah, fiquei com medo. É que aqui é mais seguro, né? Tem mais segurança. Aqui é organizadinho. Você viu? Sim, a gente estava falando jardinagem, tudo bonitinho. E é bacana, né? Aqui é o tempo todo limpinho. Aqui a galera é muito unida também. São 20 casas. Muito bem unido aqui. É verdade. Parece que nem tem tudo isso, né? É. Aqui é muito da hora, mano. Vamos entrar? Até a tua fala está muito boa aí. Eu tenho que falar que vai por hoje, vai tudo. Eu vou aí. Deixa eu estirar. Eita. E aí, dá uma reservadinha. E aí, bicho é um gigante aqui, hein? Muito, muito top. Gostoso. Quantos metros é isso aqui? Tem 51, 52 cada andar. Tem 156. Não é? 156. Gostoso, cara. Gostoso. Dá quantos? 156. Quanto? Que dá? Não. Não dá. É. É. Que mijador da galera. Mijadorzinho, abertado direto. Moleque, tem ar condicionado. É aquela tampa do radiador do moleque que está fervendo. Tem um ar condicionado torando aqui no ventilador. Tem três tratorando lá em cima também. Eu tive um pensamento desse jeito. Eu tenho que vir para cá, porque eu já sei que aqui é uma cidade cinza, né mano? Que é louco. Que é melancolia, né mano? Porque assim, é o tempo todo pauleiro. E eu estou acostumado com o que? Interiorzão, né mano? É mato o tempo todo. É cinco minutos nos lugares. Então assim, eu demorei para achar, mas eu tive que achar uma casa que eu chegasse em casa. Eu estaria aconchegado e feliz. Em São Paulo, quando não está treinando, não está fazendo as coisas, tem que estar dentro da casa. Exatamente. O que aconteceu? Os móveis aqui, os eletrodomésticos, não eram meus. Só que meu, para mim por aqui é tudo em marca top, sabe? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ter que comprar para ver o que que dá caber aqui. Quer saber? Falei para ele, mano, venda seus móveis para mim. Aí cara, eu sei que ele... Nossa, você pediu merreca, velho. Super gente boa. O cara falou, não, fico com os móveis dele. Eu fiquei com tudo. Estava tudo com dois meses de uso. E eu teria tudo novinho, né? Entendeu? Quando eu mudei para cá, eu já tinha um tempo, mais de ano que eu frequentava São Paulo, a cada um mês, eu vinha fazer gravação e voltava. Vinha de Curitiba, fazer gravação e voltava. Mas quando eu mudei, eu vim numa logística de fazer a mesma coisa que a gente fez. Procurar um lugar que fosse próximo do mercado, um lugar onde fosse treinar, mas mesmo uma logística para não gastar tempo com o trânsito. O que mata São Paulo, mesmo que a gente, é trânsito. Cara, para mim foi um pouquinho difícil. Quando eu vim para cá, eu tinha ainda que jogar o meu espaço dentro do esporte, no cenário. Então, foi um pouquinho mais difícil, mas não tem. Com o trabalho, quando o cara segue o propósito do cara, as coisas vão se encaminhando e se encaixando. hoje, já estou bem adaptado e tal. E é isso aí, né? Eu tenho que fazer meu cérebro. Isso é da pita, mano. Não tem jeito. Você fica chateadão, mas... Porque assim, eu estava acostumado com a minha cidade. Minha família está tudo lá perto, né? Então, independente, eu sabia que isso aqui seria galgar coisas muito melhores para o futuro. Caraca, mas para a bodybuilder aqui é pequeno, mas imagina passando aqui. Olha aí. É casal? É, na verdade é filho dele. Essa aqui, olha, essa que você é filha dele. Aqui eu coloco os tênis, olha. Vou abrir para você ver. Olha a coleção do homem. Ah, não tem muito não. Está mais ali. Quem gosta de tênis, está aqui, olha. Não gosta, né? É, estou de promessa. É isso aí. Olha, quando vocês forem comprar arroz, comprem esse aqui, olha. Iso arroz. Iso triple zero. Zero. Olha. Fijol do arroz, olha. Fijol do arroz, olha. Fijol do bodybuilder. Fijol do que eu peguei. Vou dar uma dica para vocês aqui, olha. Fazer arroz para não perder. Eu como arroz thai. É, japonês. Quando eu estou em off, eu uso jasmin. É que eu tenho dificuldade de comer grande quantidade de arroz normal. E o japonês e tal, o tailandês e tal. Ele fica mais palatável, né? Olha, já vou começar a preparação já para competir, não vou fazer off não. Aqui, olha. Deixa eu falar. Você vai fazer o seguinte, olha. Tem que comer. Tem que comer 250. Aí, mais a Paula, dá 150, dá 400. Mais 50%, dá 600. Para não perder também. Olha, olha. Já era, olha. Aqui, de manhã eu uso, eu tenho que subsaver. Mas, quando eu preciso fazer, por exemplo, eu não curto muito chegar ao tempo de perder peso, né? Quando eu percebo que meu peso começa a cair, eu já tiro um pouco da aveia de manhã. Aí, eu prefiro usar comida mesmo. Arroz e frango. É sete, oito da manhã. É esquisito, é. Mas, por quê? Quando eu coloco muita fibra de manhã com aveia e essas coisas, aí eu perco a fome. Depois é cinco dessas. Depois que eu faço essa com aveia, mamão, banana e os ovos. São dez claras e duas gemas. Aí, depois eu faço cinco assim, olha. Que é arroz e frango, sacou? Vou fazer uma agora. Antes de treinar. Rapidão. Boa ficar no negócio também? Eu sim, mas eu tô com a marmita no carro. É, eu tô com uma refeição líquida. Eu vou ter que comer quando eu chegar no CT lá. O que você vai comer agora? Líquida. 150 gramas de aveia com 80 gramas de dark way. Qual é o tempero que tu usa no frango? Aqui, ó. Um tipo de açafrão. Aqui, açafrão mesmo. Isso aí, mano. Só pra dar uma cor e um cheirinho. Mas tu não deixa marinando? Marinando já tá ali. Ah, ali. Ali eu tempero com vinagre de maçã, orégano e sal, mano. Só que o sal que eu uso é sal de parrilha. Eu curto mais, sabe? Dá um saborzinho. Tem chimichurri, esse bagulho eu gosto da hora. Ah, tá, tá. É aquele sal de churrasco, mano. Não é pra... Nem o seu f*** pra fazer dieta, né mano? Não, mas tu sabe que... Tem muita gente que não sabe, mas quando tu deixa o frango marinando, ele fica bem mais macio. Se não, ele fica aquele frango seco. Eu prefiro até no vinagre do que no limão. 60 gramas de dark whey. A minha refeição agora pré-treme tem 220 de arroz, 260 de carne vermelha e 350 de suco de uva. Não, suco de uva é bom porque é muito calórico. Você consegue beber de bolo. É a melhor coisa porque a gente consegue baixar a quantidade de arroz e aumenta os percoidratos no suco. É líquido, é fácil. Ajuda a empurrar, então é uma boa estratégia em off. Leandrão, fala pra rapaziada, porque eu do bastidor já sei, o Vitão já sabe, mas a galera não sabe. Por que você tomou essa decisão de sair em Limeira? De Limeira. De Limeira pra São Paulo. Ah mano, total é mediativo também né. Além de tudo, além de mediativo, eu tenho vocês, tem a Dark House, tem o setembro privativo só pra nós. Exato. Então assim, isso faz muita diferença né mano, porque eu precisava disso. E eu estava assim, por mais que tinha uma família, tinha tudo lá em Limeira, eu estava preso lá. Eu precisava vir pra cá, pra poder o que? Lanchar, abrir leque pra tudo né. Então foi crucial mano, foi crucial. E quando a Integral chegou pra mim e falou, você topa vir pra cá? Mano, não pensei duas vezes, com certeza. Ajudaram em tudo, então mano, estou aqui agora e pretendo ficar. É isso, acho que pra atleta, principalmente profissional, que quer estar ingressado nos dois linhas. Acho que é, como atleta e como mídia, tem que estar aqui em São Paulo, porque realmente tudo acontece aqui né. Aqui tudo acontece mano, você não perde oportunidade de nada. Exato. Não tem como você perder oportunidade. Exatamente. Aqui, eu cheguei aqui cara, comecei a mandar, a receber mensagem pra terminar junto. Podcast. Fazer podcast, participar de uma gravação. Então, isso faz total diferença mano. Exatamente. Mano, existe, eu falo por exemplo, ó, porque tem o... Dois anos e pouco de Integral. Antes de mudar pra Integral, existiu um Bruno. Quem me conhecia era os caras do esporte. Os mais antigos, os mais novos que estavam em ascensão assim. Mas existiu o Bruno depois que eu mudei pra São Paulo. Depois que eu mudei pra cá, minha vida mudou em todos os aspectos. A parte de mídia, a parte financeira, a parte de empresa, de tudo acabou decolando. É, você vê que é um funil, né? Porque você veio pra São Paulo, tudo começou dar certo. Tudo começou... Acontece. É, tudo acontece. Tem que estar tudo aqui, né? Tudo gira quente. Não, tudo... Eu também, lá no Sul, não adianta. O cara tem que vir pra São Paulo, se o cara quer evoluir. É que chega num patamar na carreira que obriga o atleta, né? Exato. Se ele quer evoluir, tem que estar aqui junto de todo mundo. É, ainda tá mesmo. Mesmo às vezes o cara não tendo investimento, ele faz um pé de meia. Já cria contato com os caras aqui de São Paulo pra não chegar também com a mão na frente de outra atrás. Sim. Investir esse dinheiro que ele fez lá atrás pra tá aparecendo mais, fechando com algumas marcas, tendo mais contato com os atletas. Porque se o cara começa a ter mais contato com os atletas, gravar mais com o atleta, ele vai ser bem visto. Exatamente. E consequentemente as empresas vão começar a procurar o cara. Não, sim. Às vezes não precisa nem de ter um cara, é um cara que é colecionador de título. Mas é o cara que tem um físico muito bom, que fala bem diante das câmeras, que tá bem relacionado. Isso aí já chama a atenção das empresas. Vale a pena arriscar. De qualquer forma, vale a pena arriscar, mano. Porque o cara, por mais que ele se arrisque e passe, né? Os perengues, né? Principalmente, como eu disse, se deixar a família, é psicológico, tudo. Mas, cara, deslancha tanto as coisas aqui que você acaba nem percebendo depois. Aí dá tão certo as coisas que uma coisa compensa muito a outra, né? Isso aí é aquela velha história, né? O cara tem que sair da zona de conforto. É, não tem jeito. E o objetivo maior também, cara, de poder treinar num CT privativo com vocês, aquela energia da Dark House ali, é o quê? Porque eu tenho certeza que o objetivo de vocês também é pegar a vaga com a Olímpia, né, mano? É isso. É subir na Olímpia. É, independente de tudo, acho que é um sonho pro cara que é atleta, que gosta muito da parada, que é o Champions League da parada, que é o Olímpia, né, mano? Exato. Então, às vezes a rapaziada fica... já existiu isso num passado muito recente que era os caras da mesma categoria, não treinam juntos, porque é uma rivalidade. Lógico, existe uma rivalidade entre a gente em cima do palco, mas aqui a gente trabalha em prol do mesmo objetivo, tá? A gente consegue treinar junto, um ajuda o outro no CT. Na nossa parte, acho que nunca existiu e nem vai existir esse bagulho de inveja. Isso pra mim e pros meninos também, eu já conheci ele há muito tempo. Não existe isso, então o que precisarem, um com o outro, a gente tá sempre à disposição. Às vezes o boss precisa de alguma coisa, eu tenho e vice-versa. Então, essa é a energia do nosso time e com certeza trabalhar em prol de conquistar a vaga do Olímpia, montar algumas estratégias pra que a gente não se enfrente em alguns shows, shows diferentes, pra que cada um tente uma vaga em show diferente e se Deus quiser cada um conseguir a sua vaga aí nesse show e tá todo mundo no Olímpia. Então, essa é a pegada, né? É isso, é isso. Se trombar no Olímpia, todo mundo além do treino, na amizade, mano, todo mundo vai ficar feliz se trombar um pro outro ali, velho. É, eu acho que o objetivo é ter brasileiro no Olímpia, né, cara? É. E com o tempo o atleta vai ganhando maturidade e ele entende que a luta é você com você, sabe? Então, não tem essa disputa assim. Exatamente. No palco todo mundo quer vencer, mas ali no dia a dia é você com você. Sim, perfeito. Então, a gente tá aqui pra se unir, cara, e todo mundo pra lá, né? Todo mundo. Fazer acontecer. E em prol disso aí, já que estamos no próximo vídeo, a gente vai sair agora. Vamos fazer um treinão lá no CT Dark House. Você que tá aí e quer ver a sua jornada, essa saga, deixe um comentário positivo do que vocês querem ver nos próximos episódios. Agora a gente vai partir pro CT. Vamos fazer um treinão de costa, back day. Se inscreva no canal e deixe um comentário positivo. Simbora. Vamos lá. Tamo junto. Bora. Vamos lá. Tchau. Tchau.